Mais uma roça pra capinar, um terreiro pra varrer Um momento raro Ó quem tá aqui, galera Essa dupla Eles estavam assistindo o vídeo aqui Aí Tony Vez chegou ali e mostrou Um comentário que a Demi fez E os caras aí Tá vendo né galera, esse momento raro Esse vídeo é raro, galera É, eu e a Demi junto A Demi de óculos ainda Mais raro ainda O óculos de pivete 100z óculos, 100z óculos Tony Vez disse que é óculos de pivete É brincadeira Teve alguém que disse que eu tava bonito com o senhor Tá vendo você? Foi um cego a dupla Minha só não foi Algum cego, algum doente É brincadeira Aí galera, Tony Vez dando grau na turbina do Tuinho aí E a Demi Tá ali Cavalo doido ali no canto Aquele carro é sua cara, Demi É o que, rapaz? Aquele carro é sua cara O que não pode ser mais é o meu a cara dele O GV Aí ó, já faz negócio aí A Demi gostou do GV Já faz negócio no GV O B7 mesmo não doa nunca aí Tem que botar esse B7 na pista pra ele andar pra ver se ele era igual Ele disse que esse B7 andou dando pau em um G7 aí Tá ligado que no pé de Regi Pisa, pisa parinho Pisa parinho Tá ligado que Regi quando pega esse B7 aí Se você viajar e for da vontade dele, você tá ligado Você vai botar uma biela pra voar, botar tudo pra voar Só pode voar se for do seu carro, porque meus carros via biela não voa não Pisa João, pisa João Olha o seu elmo aí galera, olha o seu elmo Olha o seu elmo, dá tchau pro pessoal Fala, nego Dá um olho pro povo, João Vamo, pessoal Boa tarde Eu passando um binho, viu Eu passando um binho e ele pisa, Demi Pisa, Demi E o carro já vai de 100, 110 e ele pisa, Demi Oi Calma, rapaz Ele disse que você dirige freando É Ele disse que você dirige freando Nada Se frear esquenta a roda Por que? Por isso que a roda do galo só dá pra voar Ele me disse que só dobra em curva com 80 Quem é ele? Ele disse que... E ele ainda falou que carro de homem é Mercedes Não é Volvo Olha, deixa até minha boca quieta, vô Pra não difamar ele aqui Não é à toa que seu elmo tem três Ah, ele precisa estar me levendo e me botando Me metendo no meio da... De uma polêmica breve Pergunte ao seu elmo se ele quer um Volvo Seu joel, você quer um Volvo Que legalidade pra mim É claro que eu saí cedo e não cheguei aqui Aí galera A resenha A resenha do povo aí Vídeo rápido pra vocês Tony vai dando talento no Twin Diz aí o que vocês gostaram do vídeo lá Tem trabalho com Mercedes É legal Ele disse que trabalho com Mercedes não Que Mercedes não é carro de homem não Olha aí Olha aí Ademir Ontem Pessoal esse velho é retado Se você já me postou isso É É E aqui tá Ademir rapaz Ademir com o cavalo doido aí O pessoal gosta de você também Ademir? É O pessoal disse que quando você passar lá na suburbana fica tudo Ah Aí ele direto na suburbana Quando você vem passar lá pode dar tchau Eu até pedi carona aí que Que ele leva todo mundo Eu vou mandar agora faz solto João mandando áudio aonde Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá dar uma descansada Machado eu vou sair também Oi Depois assiste o vídeo lá da viagem Foi viagem Foi um especial lá dentro de Salvador Vai lá Você que gosta de assistir vídeo Vê se comenta também E aí vai o homem Aí é cavalo doido É cavalo doido aí E aí vai cavalo doido embora E aqui tá seu elmo resolvendo os problemas É É Quando você vê se chama assim No celular aí ó Tá me movimentando dinheiro Tá Vai gastando Tá Não tá movimentando? É Fuso velho É Ó a viatura dele de fuga aí Pessoal E ali é o Twin O Twin dando grau na turbina É por isso que ele tava sorrindo igual um menino aí Que já resolveu o problema do Twin aí Tá assim ó Tô gastando muito pessoal Tô gastando muito Aí cê viram o João lá em cima do carro Então O Rebado vai falar Saca Tem negócio de subir por dentro do carro né Na escada Que vai ter emoção Mas valeu galera Vídeozinho rápido pra vocês Eu passei aqui na Pavão Aí meu brother você manda a localização do Twin Já tô Tá falando Eu gravei só pro resenha mesmo Pra aproveitar que a Demi tava aqui Então até o próximo vídeo aí com mais resenha Ou outro especial que vai ter Não vou poder gravar o carro levando o pessoal Que eu vou tá trampando Trabalhando Me tira meus seguidores E Tony vai tá aqui dando grau no Twin aí ó Tony vai é o homem ó Olha o sistema de ar do Twin aí ó Compressorzão do bicho Só ouro Vai que a turbina não tirava Meu Deus é mais Tirar não de botar É a Mercedes né É o Mercedes É o Mercedes Agora se fosse num caminhão era fácil Ele levantou a gabine e tá tudo livre Marcelinho Que ela vai Ou um inveco Galinha choca Cor, cor, cor Aqui é ruim demais Então até o próximo vídeo galera Tô de bom pra vocês aí Até o próximo vídeo Tchau meu irmão Seguidão